Não há cordialidade na vivência atual Quem é rico come bem, quem é pobre come mal Na miséria, sambando e carnaval, carnaval Porque eu é a máquina do patrão independente Porque quem tem dinheiro é que é inteligente Porque quem tem dinheiro é que é inteligente Na favela da pendura, por conta da prefeitura, mora ou assalariado A maioria é a migração, se tivesse onde morar, não morava ali não Esse verso de primeira digo com convicção A reforma agrária é a única solução Para a migração brasileira Para a migração brasileira Brasileiro Lampião, nordestino verdadeiro A procura de justiça revirou o sertão inteiro O octavo, o brevete aí, colaram o tapo zinc Bdele-le-le-ul Bdele-le-ul Fair-laby-le-ul Bdele-le-le-ul Bdele-le-le-ul Vamos lá, vamos lá, vamos lá.